Música 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 Fala vocês, Ziki aqui Inxaline Play, junto estou com Putz, meu cachorro Tá latindo, oi E aí Pessoal, tudo bem? Não, nossa Música O Edu Ai mano Eu tô com Edu aqui, galera Música Eu falei isso Sem querer, velho, cê é louco Música Vemamus, nossa, já sabe, que é Vamos nessa Ai, meu fuma do lugar Ah, mano, eu morri de novo Nossa, cara Que bosta que você assistia, morreu No primeiro episódio, tá morrendo de novo Eu não sei o que que acontece O Wall Rider vai lá e me pega, mano Ah, cê é um bosta Cê tá indo pro lugar errado Direito, tipo Vai pra esquerda, não Direito, direito de sucesso Não A regra é clara, a regra é regra A regra, a regra A regra, a regra A regra é clara, vá pra esquerda Não, não tô indo mais ouvindo, não Não tô ouvindo, não Eu tô saindo do vídeo, cara Ai, tem um bichinho na minhas costas Epa 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 Mas tomou quase que eu dou Ah, tinha uma pasta aqui, deixa eu ler Documentos acortados de jota Tab, documento Demissão de Waylon Park Tá, um e-mail pra esses e-mail aqui que cês tão lendo o assunto Demissão por saúde mental Meu Deus, olha a moto Senhorita Grant Pode ser que nas próximas semanas você receba solicitações de informação de um tal De uma tal senhorita Lisa Park De Leadville No Colorado A respeito de sua demissão e hospitalização de seu marido Waylon Se for o caso, por favor, encaminha diretamente para mim A demissão do senhor Park Antigo contrato de consultoria 8208 Se deu por conta de uma doença mental não diagnosticada anteriormente Eu mesmo visitei a senhorita Lisa Park E seus filhos para dar a notícia É lógico Deixando claro que a psiquiatria Murkoff oferecia nobremente o tratamento Meu Deus A senhorita Park tinha coisas nada agradáveis a dizer ao meu respeito E a respeito da corporação Murkoff E dei a ela certeza de que com seu procurador Ela poderia tentar debater os diagnósticos que o marido dela recebeu Mas que se fosse descoberto Que a demissão se deu sob falsa justificativa Seu seguro seria cancelado e a família inteira acabaria enterrada em dívidas de assistência médica Espero que ela tenha compreendido Se ela insistir em se tornar um incômodo Ou se tentar se desviar de mim Por favor, me informe Gostaria de cuidar disso pessoalmente Atenciosamente, Jeremy Blair Ok Tá, eu li tudo Pô, tá em inglês? Inglês? Não, lançaram uma tradução e eu aproveitei e peguei, né? Eu sei Então por que você lê? Isso aí é velho, mano Porque é um documento, não se fala português Ah, tá Ué, aqui que eu tenho que ir, mano? Que preconceito é esse? Você tem como escalar aí? É porque eu tenho que ir pra lá, não? Tem que subir no negócio Lá na direita Eu sei que Então Eu subi no negócio à direita Mas eu não Vai pra frente Aí cai no buraco Ah, já sei onde Meu Deus Obrigado, compartilha a tela Pra gente ir te ajudando Eu sei a direita Eu já Só por ele ler essa nota Eu já sei onde ele pegou essa nota Não, o VAR é muito viciado Eu falei que eu vou Eu vou deixar ele jogar o Tulesse Tipo Do jeito que eu vou deixar ele jogar o Tulesse Vai ser tipo assim Eu vou deixar ele jogar Daylight também Só pra descontar Ah, wanna Daylight Daylight é uma cópia de o Tulesse Falando mal do Daylight Mas Eu só sei Fala É suficiente pra dar susto no VAR Ainda mais que é aleatório Um coelhinho Os únicos vídeos que eu vi Os únicos vídeos que eu vi De Eu ia falar de Tulesse Onde que eu vi Que eu vi De Ai meu Deus Não pode falar Vai que eu tô meio enrolado Acho que os únicos vídeos Que você via do Daylight Era o de alguma coisa Não Não Os únicos vídeos que eu vi De Outlast Foi o comecinho mesmo Eu vi de todos os Youtubers Que gravaram a Tulesse Que eu sou escrito Todo dia tomando Chocolate quente de manhã É assim Chocolate quente Não seria Toddynho? Não Chocolate quente mesmo Chocolate quente Você acha que é chique, né? A pessoa bota É, mas é assim A pessoa bota O Todd no leite Bota não Porque ninguém tem a calinha aqui Ó o respeito Eu sou a galinha E eu sou a galinha E eu vou botar ovo na sua cara Eu sou galo Eu sou galo Carijó Você também é Você também é galinha Por causa que você é medrosa Sua medrosa Meu Deus Não imagina Bebê 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 de 200 quilos Ah, eu ainda vou ter 200 quilos, hein? Eu vou ter que gravar isso aqui Todo dia, mano Pelo amor de Deus Por que você tem que gravar isso todo dia? Porque eu escrevi na descrição Que eu ia gravar todo dia, então Eu me sinto meio que obrigado Quê? Você é, o cara Você não se sente, você é Tá ligado? Se eu não fizer Voladora de dois Cu Dois Sabia? Tem? Você não sabia disso? Só se for do ponteiro Não tem Não tem Você não sabia disso? Preconceito? Olha, eu fiz uma nota aqui Na cozinha do canibal Eu consegui ter você Ai, pô Opa Não peça para ver o meu corpo, Lisa Quando eu morrer Quando se concluírem as ações judiciais Que te deixarão Bisbilhotar a filmagem do exército E de advogados e matadores de aluguel Do Damorkov Não os peça para ver meu corpo Somente eu enterre Ou me creme Faça com que meus filhos se lembrem de mim inteiro Aquele homem está comendo carne humana Quando ele olha pra mim Eu vejo ódio Um pouco de desejo Mas Mais do que tudo Eu vejo fome Por favor, não peça para ver o meu corpo Cara gordo Fome, é? Cara gordo Não, porque tem um cara canibal aqui, entendeu? É, então Se não me engano Eu tenho alguma nota aqui De qualquer jeito Ele é gordo Fica comendo os outros Rapariguento Acabou com o rapariguento Eu falei que é Que é Ah, está fazendo barulho Está fazendo barulho Tudo faz barulho O que você ouve É tudo barulho Ah, vá Se for a serrinha Você está ferrado Corre aqui Como se não houvesse amanhã Para de se dar spoiler Não, eu só falei Se for a serrinha Para de se dar spoiler Ah, mas eu estou sem pilha, velho Ah, eu não vou ter coragem De tacar da pilha também, né? Ah, já exagera Não, deixa eu ver, então Locais não tempo Não, também Não, não é preciso fazer isso Cala a boca Eu faço o que eu quero Se eu quiser Eu bato o punhete No meio do vídeo Nossa Aí já não é problema Aí é falta de respeito Com o povo brasileiro Isso aqui é um programa de família, cara O cara, o cara, o cara O cara está me vendo O cara está me vendo Mentira, não está me vendo Tá alto o volume, né? Do que? Oi, gente Estou dando os tremeli que tem isso aqui Ota O que tem mais na redição Jogo do ano? Mano, para de tocar o musulmano Vamos pegar copyright, velho Ah, eu perguntei Eu perguntei se vocês estavam ouvindo Vocês me responderam Eu não ouvi você perguntar Desculpa Eu não perguntei Não Não ouvi A fala está no meio de dois filhos E eu sou E eu sou grávida de dois filhos? É, isso mesmo Eu vou encontrar um outro caminho Sabe o que eu vou ver? Niklas Lembra do Home of Dogs? Ou é f***ing gatos Ou é f***ing gatos Não lembro de jeito É o certo como que é Olha os gatos, doutor Ai, minha cabeça está coçando Ah, mano Eu gosto Eu acho que eu vou querer fazer Igual do meu velho Antigo jeito Novela Novela Só ir correndo É, bem isso Liga o foguinho Liga Faz igual Faz igual Os carinhas do Calfe dele Quando está na faquinha Botou um Em vez de tomar Red Bull Na cavidade anal Eles botaram No furinho Com ali Um foguete Ligado Pá Infelou no furinho É mais rápido Que Gente E aí Aniclos Você consegue ver seu pé? Oi? Você consegue 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 You can deci tool Você consegue ver seu pé, Aniclos? Não Não Vou se alimentar Só de la frente Aí Nós somos Toco nos infernos Tome Tome! Tome! Corre, Nica! Ai! Ai! Morri! Ah, não! Eu morri, eu travei na porta! Se eu pegar esse vídeo aí, eu estaria dando uma suga em você, cara! Oi? Se eu tivesse sendo somado, eu tava te dando uma voadora de duas caras! Cara, eu tô jogando no... Cara! Eu não sei se troca... Tipo, eu tô jogando num difícil, então eu não sei se troca o tanto de hits que eu levo pra morrer, mas... Troca! Joga no insano, já que você é bom! Na última dificuldade! Nossa, eu vou colocar pra você pra jogar... Eu vou colocar pra você jogar Daylight, vai! E eu vou colocar na dificuldade máxima! Por quê? Porque sim! Porque você é viado! No caso que... É porque você é... É porque você é cagão e você tem problema no coração, então se você pode morrer ele na hora, e isso aí é muito bom pra ele! Brincadeira... Ah, eu já tinha visto esse buraco aqui, mano! AI! Outlast! Não! 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 Tá em inglês por quê, mano? Tá em inglês por quê, véi? Saúde! Ele... Ele quer me contar um segredo! Eu não quero saber o seu segredo, cara! Tem que fechar essa porta? Não, não tem! Ah, mano! O que que eu ia falar? Tipo, esses carinha aí do... Do Outlast, acho que dá susto! Esses carinha não é nada comparado com... Com... O do Car of Fear... Do carinha plantando banalias! Você não quer me ajudar! Cara, que ele cai se desvane com... Recolhido e chave das algemas! Eu achei a chave das algemas! Eu achei a chave das algemas! Você achou? Achei! Tem um cara querendo... Me pegar aqui! Eu achei um documento! Quem tem algemado? Quem tem algemado? Não, porque tinha uma algema na mão do cara presa na porta! Ah, é! Aí ele tava preso na porta! Cala a boca, vai! Seleção de gêneros contra... Tados em... The Mount Massive! Coitado do... Olha o negócio do seu! Tô ajudando ele! Nossa! Caso não sei... Cê me ajudou em algumas partes, mas cê tá dando muito spoiler, véi! Cê tá... Que que eu tô falando? Eu tô falando da parte que você tá hoje! Cê tá falando... Nada a ver! Cê tá falando... Ah, daqui a pouco cê vai ver o carinha da motosserra! Aí ele não vai tomar susto! Eu não falei isso! Tá! Tem um caso aqui... Eu tô dando exemplo! Deixa eu... Deixa eu falar! Mas eu não falei! É do documento, mano! Deixa eu ler! Ah! Autor... Ivans... Kis... K... Darajas... Iv... Nossa, mano! Que nome do capeta é esse, véi? Notas! Este é um pedido de consulta legal específica para a ação judicial em andamento de Melissa Cho... Cho! Contra Psiquiatria Beneficente Murkoff! Arquivado originalmente em 2010! No momento da demissão da senhorita Cho, os efeitos psicomáticos do motor morfogênico em membros da equipe e pacientes do sexo feminino já haviam sido estabelecidos. Mas sete funcionários e pacientes de mulheres já haviam desenvolvido gravidades psicológicas em questão de semanas, posteriormente abortando criança inexistente, cinco dos abortos sendo fatais. Funcionárias foram transferidas primeiramente para andares mais altos do edifício, depois para os outros edifícios e eventualmente foram completamente removidos dos edifícios de Mount Massif. O sigilo crítico do projeto Wall Rider fez necessário o sigilo sobre os remanejamentos e demissões, resultando em injustiças perceptíveis para várias partes emitidas. A senhorita Cho conseguiu obter um alta de liberdade de informação através da corte, fornecendo assim informações melhores e rodeando áreas do projeto decidido mais relevantes do projeto. Favor opinar. Com Rolou uns negócio aqui e eu vou voltar aqui porque a chamada caiu Eu não mudo só Não, mas não fica no mudo, véi Eu quero ouvir pelo menos até seu ruído, véi Onde que eu tô? Tá ouvindo o meu ruído? Eu sou Tá até curto Bom galera, eu sei que esse vídeo ficou meio curto Mas eu vou gravar esse... eu vou gravar Eu vou terminar esse vídeo por aqui e mais ou menos vão ser Vídeos de 15 minutos, coisas assim Porque... não é que eu não tenha muito tempo Mas agora já são 11h40 e tenho que editar E renderizar esse vídeo pra... 11h28 11h40 no meu relógio, vou mostrar até na câmera Mentira, não tem como mostrar na câmera Esse relógio tá errado Ah, aquele... esse relógio... esse relógio tá errado, tá bom São... então são 11h30, tá? São 11h30... É isso mesmo... não... Cala a boca, véi É 11h29 São 11h30 da noite e eu tenho que editar, renderizar... É claro que a edição de Outlast não é nada difícil de se fazer, mas... Eu quero trazer sempre dois vídeos por dia de Outlast, eu sei que tem mais ou menos umas duas ou três ou quatro horas de duração, depende de quantas vezes eu morrer nesse jogo Nossa É... E é isso, galera Tá tendo vergonha Você vai querer se despedir, vai? Tchau Ó, meu cachorro tá latindo, meu cachorro late pra começar o vídeo e pra sair do vídeo Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, eu dei um gostei Se vocês gostaram bastante do vídeo, favoritem o vídeo Divulguem com seus amigos E é isso, galera Rafael não está aqui Rafael virou Edu, mano Rafael tinha virado Edu, mano Então é isso, galera Valeu Falou Falou